Olá meus amigos, sempre um dia de muita pá para todos nós. Vamos retomar nossa leitura de Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, livro da nossa querida Nina Galvez. Hoje a nossa leitura de número 11, Diversas Homenagens. Nessa nossa leitura de hoje nós vamos ver algumas homenagens que o nosso querido Chico Xavier recebeu, inclusive da própria Igreja Católica. Seria muito bom você poder não só ouvir, mas também acompanhar as imagens que a nossa irmã Nina Galvez faz questão de colocar nesse livro. Ela vai colocando, porque todo esse material ela realmente tem disponível hoje na exposição que ela deixa permanente no Centro Espírita União em São Paulo, contando um pouco a história de Francisco Cândido Xavier. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre Amiga, Espiritualidade Amiga possa sempre nos conduzir nessa nossa singela leitura. Então vamos lá, nossa leitura de número 11, Diversas Homenagens. Em 25 de julho de 1991, Chico recebeu o título de Irmão Remido da Terra Santa, otorgado pelo Comissário da Terra Santa, localizado na Praça São Francisco das Chagas, 195 em Belo Horizonte, Minas Gerais. A Irmandade da Terra Santa é o órgão oficial instituído pela Igreja Católica para a propagação e manutenção dos santos lugares na Palestina. Essa obra é confiada pela Igreja Católica, a ordem franciscana, desde a época de São Francisco de Assis. No documento cujo original reproduzo a seguir, lê-se em nome do Senhor, Deus o quer. Então isso aqui já é o documento original, tá? Que você vai perceber aqui no slide. Saibam todos que Francisco Cândido Xavier, isso aqui já é o documento, tá gente, que eu estou lendo. Foi recebido como irmão remido na Terra Santa e participa de todas as graças, indulgências e vantagens espirituais concedidas pelos sumos pontífices aos irmãos e benfeitores da Terra Santa na vida e depois da morte. Então esse aí é o texto, tá gente? Aí vem a Nena. Vêm-se figuras do Santo Cenáculo, do Santo Sepulcro, de São Francisco, São Manuel, Santa Helena e da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Chico foi tratado por católicos como se fossem um homem venerado. Então a nossa querida irmã Nena especificou, colocou essa homenagem aqui para mostrar o respeito da Igreja Católica para o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E você está vendo aí todas as fotos do material que a nossa Nena tem sobre essa homenagem da Igreja Católica a Francisco Cândido Xavier, tá? Irmandade, remido, terra, santo. E eles davam o certificado, né gente? Imagina. E tem a bênção de São Francisco de Assis também. Foi o documento que ele recebeu. Diz a nossa Nena. Em seguida, incluo o texto de 4 de outubro de 1995, em que o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira decide aprovar uma justíssima moção de reconhecimento e de agradecimento pelos intensos trabalhos por ele, Chico, desenvolvidos, pela vida de exemplos voltados ao estudo, à difusão e à prática do Espiritismo, à orientação, ao atendimento e à assistência espiritual e material aos seus semelhantes e à regeneração da humanidade. A decisão foi comunicada em carta de 30 de outubro de 1995, escrita pelo presidente da FEB, doutor Giovanni Borges de Souza, também incluída neste livro. Acima de tudo, o exemplo de bondade e humildade de Chico deu a ele o melhor título, o de ser um homem de bem. Então, você vai verificar aí o material da Federação Espírita Brasileira, em que o próprio senhor Giovanni Borges de Souza assina. E aí nós vamos ler rapidamente. Brasília, Distrito Federal, 30 de outubro de 1995. Ilustríssimo senhor Francisco Cândido Xavier, do Grupo Espírita da Prece. E aí segue o endereço, Caixa Postal, Avenida João, 23, 1495, Parque Américas, Uberaba, Minas Gerais. Prezado com frade e amigo, a presente tem por objeto levar ao seu conhecimento que o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em sua reunião de 4 de outubro de 1995, realizada conjuntamente com os membros de Conselho Espírita Internacional e com a presença das delegações de diversos países presentes ao primeiro Congresso Espírita Mundial, tendo em vista a proposta apresentada pelo presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe, resolveu aprovar moção de reconhecimento e de agradecimento à sua pessoa por seus intensos trabalhos e pela vida de exemplos voltados ao estudo e à prática do Espiritismo nos termos da resolução anexa. Segundo, apraz nos informar-lhe ainda que Reformador de Dezembro de 1995 publicará a íntegra do documento em referência. Terceiro, sendo quanto se nos oferecia assinalar no momento, prevalecemos-nos da oportunidade para, augurando melhoras no seu estado de saúde, hipotecar-lhe os protestos de nossas elevada estima e distinta consideração. Presidente da Federação Espírita Brasileira, Juvani Borges de Souza. E aí temos logo em seguida, moção de reconhecimento e de agradecimento ao médio Francisco Cândido Xavier. Brasília, 4 de outubro de 1995. E aí você vai ver a imagem, a assinatura de Francisco Cândido Xavier agradecendo. E diz assim, moção de reconhecimento e de agradecimento ao médio Francisco Cândido Xavier. O Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em reunião realizada no dia 4 de outubro de 1995, às 15 horas, concomitantemente com a realização do primeiro Congresso Espírita Mundial, promovido pelo Conselho Espírita Internacional, e contando com a presença dos representantes que integram este Conselho, como também de delegações de outros países presentes ao Congresso, tendo em vista a proposta apresentada pelo presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. E, primeiro, considerando os relevantes serviços prestados à humanidade pelo médio Francisco Cândido Xavier. Segundo, considerando que, dos seus 85 anos de idade, mais de 68 anos foram inteiramente dedicados ao serviço da divulgação e prática do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Terceiro, considerando que, fruto do seu trabalho mediúnico de psicografia, temos hoje perto de 400 títulos de livros editados em vários idiomas, tratando de todos os assuntos abordados pelo Espiritismo, enfocando-os em todos os seus aspectos, seja científico, filosófico ou religioso, e destacando sempre a diretriz moral do Evangelho à luz da doutrina espírita, como roteiro para todos os homens. Considerando, finalmente, o exemplo de vida tipicamente cristã que vem marcando a sua existência e que tem servido de modelo para a criação de inúmeras instituições no Brasil e no exterior, voltadas à prática da caridade no seu sentido mais amplo e profundo, tal como apresenta a doutrina espírita. Resolve aprovar moção de reconhecimento, de agradecimento ao médium Francisco Cândido Xavier pelos intensos trabalhos por ele desenvolvido e pela vida de exemplo, voltados ao estudo, à difusão e à prática do Espiritismo, à orientação, ao atendimento, à assistência espiritual e material aos seus semelhantes e à regeneração da humanidade. Brasília, 4 de outubro de 1995, Juvani Borges de Souza, presidente. E aí nós temos uma dedicatória do próprio Chico. Na cidade de São Paulo, em 1º de junho de 1976, Chico recebeu a medalha Ananeri, a qual nos deu de presente, juntamente com o título recebido da Sociedade Brasileira de Educação e Integração. Vejam as fotografias da medalha e do título a seguir. Então nós temos aí as fotos. Então por que a dona Nena fez questão de colocar isso aqui no livro? Para mostrar o agradecimento e a importância desse grande homem para muitas instituições. Então aqui ela citou a Instituição Católica, a própria Federação Espírita Brasileira, com o seu conselho, e depois a medalha Ananeri, também Sociedade Brasileira de Educação e Integração. Eu acho que não digo que ela não fez uma homenagem, eu acho que a dona Nena quis mostrar realmente para nós a importância desse grande médio para uma sociedade como um todo. E é assim, meus amigos, a gente finaliza mais uma leitura do nosso livro Chico Xavier Luz em Nossas Vidas e até a nossa próxima leitura. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga por essa oportunidade. Um grande abraço da tia. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.